Bom dia a todos e a todas do grupo. Um belo quarta-feira para vocês. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Que eu já ligou de novo. Continuar a contar a minha história. Eu, quando andava de muleta, eu andava na rua. Eu caía demais. Era queda, toque de queda. Mas eu ia muito longe, ia muito longe. Eu andava de aqui feliz inteirinho, de muleta. Eu era feliz. Eu andava de muleta. Eu tinha minhas amigas, muitas amigas. Eu ia para o bar beber, bebia cerveja até. Voltava para a casa minha, minha cara tonta, meus colegas me levavam embora. Eu adorava minha vida. Minha vida era alegre. Eu namorava, eu beijava, abraçava, namorava. Que é normal. Mas eu já tinha. Tinha meu filho, meu filho mais reio. Onde eu ia, eu levava o ídolo. Eu não deixava ele com ninguém. Uma coisa porque ele mamava no peito, ele mamou no peito até quatro anos de idade. Não tinha nem leite, mas ele mamava. E quando ele dava para mamar, onde tivesse, eu tinha que sentar. Pus no colo, pus para mamar. Ele dormia no meu colo, no meio da rua. Eu adorava, eu amava. Gostava muito dessas coisas. Agora não sou uma pessoa solitária. Não tem ninguém para conversar. Eu converso com quem? Com o celular. Converso com as paredes. Reclamo para Deus. Converso. Converso. Converso com o céu pela janelinha. É as coisas que eu faço. E levanto de manhã, tomo meu banho. Tomo meu banho aí, dá um banho em mim. Tomo meu café. Faço os vídeos no YouTube que eu gosto. E vou conversar com vocês. E amanhã tem mais. Um abraço. Um cheiro, um joinha. E até lá, se Deus quiser. E até lá, se Deus quiser. Um abraço. Um beijo e até lá. Abraço.